E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E pra você que não me conhece, meu nome é Vinícius Miranda e dessa vez trazendo uma coisa bem legal aqui no canal, principalmente pra você que gosta de jogar no seu Android. Eu vou trazer pra vocês essa belezura aqui de joystick e vou mostrar o unboxing que eu fiz desse produto e testei ele principalmente nos jogos de luta, que eu gosto muito e acho muito difícil de jogar nos botões virtuais do Android. Então se você quer conferir sem mais delongas, bora para o vídeo. E hoje trazendo um unboxing de um produto muito esperado e que foi enviado pela nossa loja parceira GearBest. O link vai estar na descrição do vídeo, tanto da loja quanto do produto. E esse produto e joystick é feito pra você que gosta de jogar games em várias plataformas, como Android, iOS, Mac, Windows. E eu vou estar abrindo agora pra mostrar pra vocês e vou estar fazendo alguns testes também desse joystick. E vamos abrir então a caixa do produto, que é o mais emocionante. E puxando aqui para o lado temos outra caixa e vocês podem ver que o produto é da marca 8-bits. É uma marca muito boa. Vamos estar aqui tirando essa caixinha. E olha só que linda. Esse joystick é muito lindo na cor dourada. E é uma réplica aí pra quem jogou Super Nintendo. Lá na GearBest você acha várias réplicas de outros tipos desse joystick da 8-bits também. Na mão aqui mexendo ele é muito compacto. Encaixou direitinho na minha mão. Já é uma grande vantagem. Não é muito grande nem muito pequeno. Vamos ver o que vem mais aqui dentro dessa caixa, tirando aqui. Vamos tirar isso aqui também. E olha só, vem algumas coisas aqui. Um manual. Eu não ligo muito pra manuais. Já que eu vou mostrar na prática ela funcionando. Vem essa caixinha também. Que parece ser o cabo USB, alguma coisa. Vamos ver aqui. É um chaveiro, um brinde que vem junto. Olha aí que bonito esse chaveiro aí. Dá 8-bits, vem junto com o joystick. Vamos ver o que vem mais aqui dentro. Pelo desenho aqui já dá pra saber o que é. É um cabo USB pra você carregar então. No seu PC aí, o notebook. Ou você colocar uma pecinha do seu celular aí na ponta aqui pra você carregar. E agora a gente vai estar vendo os detalhes aqui mais perto. Aqui embaixo você tem o botão de ligar e desligar. E aqui você tem o botão de wireless, Wi-Fi. Caso você queira jogar, ela funciona por Bluetooth e também por Wi-Fi também. Aqui você tem a saída pra você carregar USB. Eu acho que só dá pra carregar, não dá pra jogar com cabo USB. E vamos ligar ela aqui então pra gente poder fazer o teste aqui. Ela acende uma luzinha azul quando você liga e quando desliga ela acende uma luzinha amarela. Vamos ligar de novo. E quando você entra Wi-Fi, ela acende outra luzinha rosa. Então ela marca de acordo com o que você quer fazer. A luz fica diferente logo embaixo. E para jogar, eu vou fazer o teste no meu Android. Eu vou estar ligando ela aqui. E a primeira coisa que você vai fazer é pegar o seu smartphone e estar entrando na opção Bluetooth. Você vai ligar o Bluetooth. E aqui você vai procurar pelo joystick 8-bit. Se não aparecer, você entra em mais configurações. E aqui ele vai aparecer aqui em cima pra vocês. Você aperta em cima dele pra conectar. Vai aparear ele. E aí então ele está conectado. Vou entrar num jogo aqui pra vocês verem funcionando agora. Quem não gosta aí de Minecraft. E olha só pessoal aqui jogando então pra vocês. O Minecraft com o joystick aí modelo FC30 Pro Game. Da 8-bits. O que eu pude notar é que é muito bom jogar com esse joystick. Ele é muito macio. Encaixa bem na sua mão. Ainda eu estou meio destreinado aqui, mas com o tempo, pouco tempo, você pega o jeito da coisa. E aí então você domina aqui. Pode ver que eu consegui. Aqui também em GTA. Funcionou o jogo perfeitamente. É claro que vai ter jogos que não são compatíveis. Mas a maioria é compatível. Eu testei vários aqui que eu tenho. E é compatível pra você estar jogando. Cara, muito bom. Pra quem gosta de GTA então. Parece que eu estou jogando no PC, cara. E é isso então pessoal. Se você gostou. Link na descrição da loja Gearbest. E também do joystick. Caso você queira comprar. Vai estar aí debaixo do vídeo. Eu peço você aquele like. Se inscreve no canal. E aperta no sininho. Pra você receber os nossos vídeos. Eu fico por aqui. Um grande abraço a todos. E valeu!